Música Me dança o meu carimbão Lá nas plantas de Pará E tipo um caixante Tão gostoso de pensar Vem comigo nessa roda Eu não quero que isso vai dar O carimbão vai começar Roda pra cá, roda pra lá Gira pra cá, gira pra lá Meu carimbão, o som gostoso de dançar Roda pra cá, roda pra lá Gira pra cá, gira pra lá Meu carimbão, o som gostoso de dançar Roda pra cá, roda pra lá Gira pra cá, gira pra lá Meu carimbão, o som gostoso de dançar Roda pra cá, roda pra lá Gira pra cá, gira pra lá Meu carimbão, o som gostoso de dançar Roda pra cá, roda pra cá, roda pra lá Oh, 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 oh Oh, 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 oh É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, é, é